É fácil identificar um rolamento que esteja danificado, um rolamento que já apresenta algum tipo de problema? É fácil, de certa forma é fácil, mas depende um pouco assim, às vezes você vê um mecânico e pensa assim, um cara chupra, mas um pouco de sensibilidade da mão é necessário. Visual, isso é para todos, dá para observar e ver quando há algum problema, certo? E também ouvir alguns sons, tudo isso está relacionado para você conseguir identificar. Tá, seria interessante também se houvesse um meio de a gente ter uma ferramenta, às vezes até tem na indústria, a gente tem ferramentas para poder medir folgas e tudo mais, mas no ciclismo, como são componentes pequenos, mão de obra nem sempre vale tanto a pena assim para você ter um equipamento específico, poder medir rolamento, então a gente faz o que? Apresentou uma folga, apresentou um ruído, apresentou um sinal de desgaste, substitua o rolamento por ser algo relativamente barato, certo? Mas existe também a manutenção preventiva e a manutenção temporária que deve ser feita para você aumentar essa vida útil do teu rolamento e fazer com que ele trabalhe melhor. Eu vou estar mostrando para vocês aqui nesse vídeo algumas coisinhas que dá para você identificar um rolamento, se ele está legal ou não, vai ser algo bem superficial, certo? Uma bicicleta tem quatro pontos de rolagem que utiliza de rolamentos, esses são os quatro pontos que você encontra em qualquer bicicleta, logicamente você pode ter pedais e tudo mais. Quais são esses pontos? Roda traseira, eixo central, roda dianteira e eixo de direção, certo? Todos esses componentes utilizam de rolamentos, rolamentos às vezes abertos, que é com esfera solta ou rolamento selado. Em caso de rolamentos abertos, é um tipo mais barato, digamos assim, de fazer manutenção, só que também é um tipo que se você passar muito tempo da manutenção e causar um dano à bacia do rolamento, você pode ter que fazer uma substituição de peças mais cara. Eu falo assim, para identificar na roda é muito simples, você vai ouvir a roda, você movimenta ela, a mão, está vendo a mão aqui no raio? Por quê? Normalmente, passando aqui você sente se está dando alguma trepidação nas esferas, se tem alguma esfera suja, entendeu? Então é necessário ter um pouquinho dessa sensibilidade para você identificar mais fácil. Outra coisa que eu gosto de fazer é o seguinte, ver folga. Então você pega a roda perto de alguma estrutura mais fixa e dá uma forçadinha para um lado, para o outro. Qualquer movimento que ela der, que você sentir que tem algo solto, por mais leve que seja, sabe? Às vezes o movimento é ali um, dois milímetros, pode ser uma folga que já abriu nos rolamentos traseiros, certo? Como eu disse, pode ser tanto rolamento selado quanto rolamento de esfera. Eu vou mostrar para vocês no rolamento selado também como é bem visível esse problema, certo? Você identificou uma folga, é necessário você fazer essa correção. Normalmente quando tem uma folga, tem alguma peça que está trabalhando aberta e isso faz com que danifique as esferas, danifique a bacia e tudo mais. Movimento central também é fácil da gente identificar um problema. Você coloca o pé de vela paralelo ao quadro aqui e faça também o mesmo movimento, balançando lateralmente. Se ele tiver qualquer problema nos rolamentos, você vai sentir que aqui vai dar uma jogadinha, você vai sentir um leve tranco na tua mão, certo? Balançou de um lado para o outro, pode sentir, está na hora de desmontar e ver o que está acontecendo. Outra coisa, logicamente, é o movimento, tem que estar bem livre, pode tirar a corrente para ficar mais fácil de você identificar. Gire ele para um lado, gire para o outro. Se tiver, vamos supor assim, um movimento mais quadrado, digamos assim, está na hora de você fazer a manutenção ou passou até mesmo da hora. Dianteira, mesma coisa, verifique lateralmente, levante a roda, gire. Direção, freia o freio dianteiro, certo? Movimento para frente e para trás, coloca a tua mão aqui em volta aqui assim, que pegue tanto no quadro quanto nessa pecinha aqui em volta e veja se ela vai dar qualquer tipo de oscilação. Se você sentir qualquer movimento aqui, porque às vezes você sente um movimento e é de freio, da suspensão, não, você tem que sentir aqui com a mão aqui. Se ela fazer qualquer movimento para frente e para trás, está com folga, certo? Então é necessário fazer uma correção. Se você fazer um movimento lateral e sentir ela meio quadrada, é necessário às vezes fazer a troca das bacias, troca dos colares de esfera, troca de rolamento, entendeu? Então, tudo isso é necessário de você ter tato, sensibilidade para ver se está tendo alguma coisa de errado. Ah, está uma folguinha aqui, Daniel, mas eu levantei e está limpinho, então eu vou tirar a folga através aqui do parafuso da espiga. Se você começou a tirar a folga e você sentiu que a direção começou a ficar quadrada, começou a ficar pesada demais e você só começou a tirar, você nem apertou tanto assim, talvez as suas bacias estejam marcadas, os cônicos podem estar marcados, se for caso de rolamento pode estar com alguma esfera quebrada, uma coisa do tipo. Agora eu vou mostrar um rolamento selado. Estou aqui com alguns rolamentos selados e aqui também está com um pedal, certo? Um eixo de pedal, um pedalzinho que eu vou fazer um vídeo para vocês mostrando. Esse aqui é um pedal que é falso, provavelmente falso, porque ele apresentou defeitos que a gente nunca viu e a gente sabe de alguns casos de pedal falso estimando aí, né? O que acontece? Você pegando um rolamento na mão, às vezes você desmontou lá a roda e você tem essa possibilidade de pegar um rolamento na mão. O que você faz? Você segura bem firme o meio e pega nas extremidades e tenta procurar uma folga. Não sei se está dando para vocês verem, mas existe uma pequena folga ali, está movimentando, certo? Isso aqui é porque, às vezes, trabalhou muito tempo sem lubrificação, aí as esferas houve um desgaste, certo? Maior, porque aquece aqui dentro, às vezes entra uma sujeira e essa sujeira vai danificando as pistas e começa a apresentar uma folga. Faça o movimento assim, lateral, ele tem que rolar bem liso, não pode ter trepidações, certo? Então, essa é uma forma fácil de você identificar, mesmo com o rolamento fechado, ó. Pega aqui, ó, esse está perfeito, não tem folga nele, eu estou movimentando ele e não está tendo nenhum jogo. Mais um aqui, mesma coisa. Movimento, está bem suado. Daniel, e para lubrificar esse tipo de rolamento é difícil? Eu gosto de utilizar uma seringa, certo? E aí eu pego, com muito cuidado, um estilete ou algo que tenha ponta, para quê? Para não danificar esse selo, certo? E aí eu venho aqui e puxo, certo? Olha lá dentro a sujeira que está. Isso aqui é uma mistura de graxa com terra, que danifica. Daniel, se eu quero lavar um rolamento desse, como que eu faço? Como que o Daniel faz? O Daniel pega, certo? Remove o selo dos dois lados. Certo? Remove o selo dos dois lados. Ou você usa de um spray desengraxante, que aí você joga e vai limpar tudo. Ou um spray limpa contato elétrico também. Sim, um spray limpa contato elétrico, ele consegue remover toda a graxa, certo? Ele limpa e tira toda a graxa. Ou você pode também utilizar de quê? Bomba de alta pressão, querosene, tudo isso remove graxa, certo? Você fez a limpeza, ele voltou a ficar todo cromadinho, pegue um spray de óleo, né? Esses sprays de óleo mesmo, de desengripante. Jogue, porque o spray vai ajudar a repelir a água, certo? Movimente bastante, pegue um papel toalha, dá aquela limpada em volta do rolamento. Aí depois eu venho com a graxa, certo? Eu vou aplicar aqui, esse rolamento já era. E eu faço isso daqui, ó. Só de um lado, certo? Não precisa passar dos dois lados. Por quê? Porque a hora que eu pôr a tampa, né? A hora que eu pôr o selo plástico aqui, ele empurra a graxa para o outro lado, certo? E aí fica uma quantidade boa. Porque se eu empelotar de graxa aqui também, o que vai acontecer? Vai ficar sob pressão aqui dentro, pode ser que a tampa, o selo, tende a abrir, certo? E fora que você também deixa muito pesado a ação do rolamento, ok? Fica aí de dica para você que tem alguma dúvida, tem essa curiosidade. Lógico, eu estou falando aqui bem por cima. É muito importante a hora que você está fazendo esse tipo de manutenção, você tem bastante pano, porque você vai sujar muita coisa, certo? E, bom, faça com bastante cuidado. Aprenda a ter sensibilidade para você sentir se o rolamento está bem fluido, certo? Se ele não está tendo folga lateral, entendeu? E isso é muito bom de se fazer antes de dar problema. Pega um rolamento igual a esse, abro ele aqui, limpo ele, certo? E relubrifica. Às vezes você vai abrir um rolamento e ele vai estar perfeito, com aquela graxa nova, limpinha, maravilhosa, não precisa de você limpar. O que você faz? Confere para ver se a quantidade de graxa está legal, certo? Reaplique um pouco mais, se necessário, e feche ele novamente. Um grande abraço a todos vocês. Fiquem com essa dica. Fui. 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 Fui.